Ao chegar no fim de uma estrada, o que você espera encontrar? Será que brincar de pique-esconde com uma criatura sombria é uma boa ideia? Ou até mesmo dizer que não deixará um espírito tomar conta de sua casa quando não se tem esse poder? Eu sou o Eric e esse é o Área Curiosa. E no vídeo de hoje você confere 13 vídeos que vão te arrepiar de medo, parte 2. Vários braços Publicado no Reddit, esse vídeo mostra um simples acampamento feliz, em que alguns amigos estão a passar a noite, até que alguma coisa bizarra acontece. Uma de suas amigas foi até o banheiro e está demorando muito para voltar, então eles vão atrás para poder investigar, ouvindo gritos bizarros pela floresta. Eles chegam até essa estrutura de madeira, onde uma pessoa podia ser vista dentro dela, pessoa essa que não era normal, e sim uma criatura estranha com vários braços. Criatura que os fez derrubar a câmera antes de saírem correndo do local, enquanto gritavam. Abandonado ou não Dois amigos usam o Randonautica para ir até um local assustador, ao qual está largado, mas de uma forma bem estranha. Eles passam pelas estradas e veem vários carros parados no acostamento, sendo que todos estão vazios, assim como todas as direções que eles olham. Um manequim assustador pôde ser visto em um dos prédios, olhando para eles, em uma cidade que se parece com aquelas antigas do velho oeste. Já estava escuro quando eles andam a pé pela propriedade, quando viram isso rolando em frente a eles, decidindo ir embora logo em seguida. Pique esconde, enquanto investigava uma casa mal assombrada, o cinegrafista passa por um corredor, que tem uma sala, a sua esquerda, ao qual ele ilumina com a sua lanterna, enquanto filma, vendo algo inacreditável. Tem uma imensa janela vazia na sua frente, ao qual está iluminada, mas não o suficiente para ver o que seria isso, que surge debaixo da janela, olhando para o cinegrafista. A figura escura parece vir de uma outra sala, ao qual o cinegrafista investiga e não encontra nada, como num jogo de pique esconde. Não deixarei. Young Boy Lloyd, em março de 2020, pediu ajuda aos seus inscritos sobre o que poderia acontecer na sua casa e o que ele poderia fazer para mudar isso. Ele mostrou três vídeos como prova, sendo o primeiro esse da sala, em que duas coisas acontecem bem em frente a ele, com uma das plantas caindo da mesa. Ao colocar ela de volta, outra coisa acontece, que derruba a planta novamente e movimenta um outro objeto para cima do homem. No segundo, ele queima incenso para se livrar do fantasma, mas isso não funciona, já que a assombração tenta chamar a sua atenção movimentando uma cadeira. O último vídeo mostra Lloyd, dizendo que não deixará o espírito tomar conta de sua casa, mas as coisas na cozinha mostram que não é bem assim. Cidade abandonada. Isso foi filmado no México, numa cidade que foi abandonada por todas as 250 pessoas que viviam ali. E de acordo com o cinegrafista, o motivo é bem óbvio, já que ele nunca esquecerá o que viu naquele dia. Após um ritual envolvendo líquidos e fogo, o cinegrafista consegue filmar isso, no lado de fora do prédio abandonado. Tal visão foi o suficiente para fazer com que todos eles fugissem dali o mais rápido possível. Afinal de contas, ninguém quer enfrentar um demônio ou algo do tipo. Se você chegou até aqui, eu gostaria de fazer um jogo com você. Eu quero que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Mas tudo isso em apenas 3 segundos. Então em 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1. Se você conseguiu fazer tudo isso, comenta aí a hashtag coração, que eu vou dar alguns coraçõezinhos para os inscritos mais insanos do canal. Saia daqui. O vídeo mostra um explorador dentro de um sótão de uma casa abandonada, sob a visão noturna de sua câmera. No começo dele, o cinegrafista escuta sons estranhos vindos bem de perto, vendo alguma coisa brilhando próximo à janela. Mas ao investigar, não encontra nada e nem ninguém por ali. Usando uma caixa de espíritos, duas frases são ouvidas por ele, sendo uma delas pedindo por ajuda e a outra pedindo para que ele saia dali. E ao explorar uma outra parte da casa, o cinegrafista percebe que deveria ter ouvido aquele pedido, já que alguma coisa foi jogada nele. Ele explicou nos comentários que poderia ser uma pedra ou um pedaço grande da construção, que passou muito próximo de sua cabeça, e que poderia ter facilmente o derrubado ou feito algo bem pior. Ninha Perro Comunidades mexicanas falavam sobre uma criatura de quatro patas, que seria uma espécie de menina cachorra, como o nome já diz. E esse seria um vídeo para provar o que eles haviam comentado. Ou será que não? Essa criatura não foi vista por uma só câmera de segurança, e sim por várias de uma mesma construção, onde alguma coisa andava de forma muito estranha para ser uma pessoa comum. Poderia ser apenas uma pessoa estranha, fazendo graça com as suas habilidades, ou poderia ser algo bem mais assustador, como todos alegam. Cliente insatisfeito Em um bar, ninguém esperaria que o cliente mais bravo seria um fantasma. Esse clipe, para quem o filmou, prova que o seu local de trabalho é mesmo assombrado, já que não faz o menor sentido ver esse corpo voando sozinho, em direção ao chão, bem na frente de um outro cliente. O rapaz ainda explica que esse corpo que caiu no chão, tem um fundo muito pesado, que o impede de cair por acidente. Mas que nem isso foi capaz de parar a atividade sob ele. Ninguém sabe. Você assistirá este vídeo várias vezes, antes que perceba o que aconteceu aqui. Ele mostra três mulheres e um homem se divertindo em um parque de diversões, num brinquedo que vai para a frente e para trás. Quando a câmera desfoca do grupo, mostrando apenas uma das mulheres e a barriga do homem, conseguimos perceber que não existe a terceira mulher do grupo. Será que ela teria caído do brinquedo? Ou será que ela nunca esteve ali para começo de conversa? Gritos de menina Esses túneis abandonados foram construídos para que a água fresca não acabe com as construções acima dele, como uma forma de prevenir acidentes. Porém, o explorador não se sente nada bem ali dentro, por conta dos sons estranhos ouvidos no local, como o grito de uma menina em algum lugar profundo do túnel, ao qual você tentará ouvir também. Perigo que nos espera Esse vídeo serve como prova de que não devemos entrar em locais desconhecidos, a menos que estejamos prontos para enfrentar qualquer perigo que nos espere lá dentro. Todo o túnel é pacato, com apenas alguns animais rastejando e tirando uma soneca dentro, até que ele chega no final de sua jornada, onde uma criatura ou figura estranha estava de pé, esperando por ele, vestindo o que parece ser uma roupa preta e usando uma máscara ou algo assim. E isso foi o suficiente para o espantar daquele lugar. Obviamente. Acendendo as luzes O segurança viu algo muito bizarro nas câmeras, então pegou o seu celular e gravou essa parte do vídeo, em que mostra um orbe de luz vagando por uma sala escura, antes que uma das luzes seja acesa. O cômodo que foi iluminado parecia ser o mesmo, que aquele orbe de luz estava se dirigindo. Cômodo esse que só é aceso pela presença de alguém, ao qual deve dar mais de quatro passos para dentro da sala para que isso aconteça. Além disso, a sala é trancada, sendo o único a entrar lá em um horário como esse. O fim da estrada. O vídeo mostra um grupo de pessoas viajando tarde da noite por essa estrada de terra, quando eles finalmente chegam em um local ao qual não deveriam ter ido. O grupo dá de cara com várias pessoas alinhadas, vestidas de branco, no meio de uma floresta isolada. Tarde da noite. Para evitar confusões, todos eles concordam que é melhor dar a volta e deixar isso pra lá. Afinal de contas, essas pessoas provavelmente estão aqui para não serem incomodadas, e eles não querem saber o que aconteceria se incomodassem. Mas, infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!